Moradores de diversos bairros de Três Lagoas estão relatando o aparecimento de escorpiões. Por isso, preparamos uma reportagem para alertar os cuidados. E ó, se você já for picado, tem que procurar um hospital imediatamente para tomar o soro antiescorpiônico. Vamos conferir a reportagem. Em Três Lagoas, aumentou as ocorrências envolvendo este tipo de aracnídeo, o escorpião. E alguns incidentes têm ocorrido. As pessoas estão sendo picadas por estes animais, que podem levar até a morte. Essa é a pequena Esther Pardim Machado. Ela foi vítima de picada de escorpião. A mãe, a dona Jussara, lembra do susto e da apreensão vivida na época. O fato aconteceu dentro do carro da família. Ela estava sentada no banco de trás e eu chamei, assim que o meu marido estacionou, ele desceu, eu chamei ela para o banco da frente, né? E nisso, com a carreta entrou na empresa que ele estava, ela gritou. No que ela gritou, tinha um escorpião enorme debaixo da axila dela. E na hora do susto, eu só esbarrei o braço assim e gritei socorro. Aí um policial que estava ali, de paisana, ele pegou, que me ajudou, chamou o SAMU, graças a Deus. Mas ainda demorou, no que demorou, já começou o sintoma nela, ela começou a vomitar, a sentir mal. E eles colocaram o SAMU dentro do carro, eu e falaram, espera que não vai para a UPA. Mas conforme a grava começou a ficar mais grave, ela levou para o hospital auxiliadora. Hoje a criança está bem e sem sequelas, mas na época ela foi encaminhada para o hospital, onde tomou o soro antiescorpiônico. Chocou no hospital, eles deram bula, né? Antidos do escorpião para ela, deram. Mas mesmo assim, piorou a situação dela, não melhorou porque ela criou água no pulmão, deu parada cardíaca nela, deu. E se hoje a Estere está viva e bem, foi porque ela recebeu o atendimento médico correto. Algumas vítimas de picada de escorpião esperam o efeito do veneno. O médico infectologista Delcio Nascimento ressalta que crianças e idosos são mais vulneráveis ao veneno e faz um alerta às pessoas para que busquem o mais rápido atendimento médico. Tanto a criança quanto o idoso, né? São, via de regras, o idoso imunocomprometido, digamos assim, via de regras são consideradas pessoas que têm o sistema de defesa um pouco mais frágil, né? Assim como também a gente se preocupa com as pessoas que são, na nossa linguagem, o que a gente chama de hiperrespondedoras. São pessoas que respondem muito rápido a qualquer agente externo, né? Então, a picada de um animal peçonhento desse, a resposta imunológica dessa pessoa vai ser maior, vai ser mais intensa. E essa pessoa também não se preocupa. Mas, independente da idade, a criança é um grupo de risco para muita coisa, né? Depende da quantidade de veneno imoculado de uma criança de 1, 2, 3 anos de idade, a repercussão é muito grande. Os sinais e sintomas clínicos são muito maiores do que no adulto, exatamente pela estrutura, né? Estrutura física. Então, não tem que postergar, não tem que ficar passando medicamento caseiro, tem que trazer ao hospital, a rede de saúde, que seja uma UPA, um posto de saúde para ser encaminhado para o hospital para que seja administrado um soro anti-escorpionico, né? Ou soro anti-aranhas, anti-aracirídeos, ou soro, obviamente, anti-efíndico, que seria para cobras. Então, não tem que postergar atendimento, esse é o recado. Picou, picada de um animal peçonhento desse, tem que levar na rede de saúde, tem que trazer no hospital para ficar, pelo menos, de observação algumas horas ou durante o tempo que for necessário para receber o soro adequado. Terreno baldio não tem nada a ver com o aparecimento de escorpiões, até porque este aracnídeo prefere lugares úmidos e escuros e vão atrás do principal alimento, a barata. De acordo com o CCZ, em 2021, foram 76 ocorrências envolvendo escorpiões aqui em Três Lagoas. E só neste ano, de janeiro até a data de hoje, 106 autuações. Terreno baldio, se ele estiver só com mato e capim, não vai ser propício para achar escorpião. Escorpião gosta das moradas escuras, com umidade adequada para ele, então, debaixo de madeiras acumuladas, telhas, blocos, calçadas quebradas, que tem vazão para ele entrar, debaixo de tambor, carvão acumulado ali, coisas que ficam ali abandonadas, vai adentrar, vai estar ali, caixinha de gordura, ele vai atrás do seu alimento, que é barata, se ela estiver mal chumbada, muro quebrado, mal rebocado, que tem a vazão, todos esses ambientes ele vai se reproduzir. Os escorpiões que têm aparecido com maior frequência é o mais perigoso, o escorpião Titius Serratus. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses estão percorrendo diversos bairros de Três Lagoas, alertando e orientando para os cuidados com os escorpiões. A gente teve um bom aumento comparando o quadrimestral de 2021 com 2022, com 76 ações de orientações, dentre elas pessoas que foram picadas, contra o surgimento mesmo somente com vistoria e orientação, de 76 em 2021 para 106 em 2022 agora. Então, tivemos aí um bom aumento. Isso deve ser atenção à população a estar sempre adequando mais com as medidas de prevenção para que esses animais não se adentrem aí nas suas residências e façam morada. Então, usando todas as medidas pertinentes para que se livrem dessas possíveis infestações de escorpião.